Frequência para dar de mamar A amamentação materna exclusiva é muito importante para a saúde do seu bebê. Você não deve dar quaisquer outras bebidas ou alimentos, nem água, para seu bebê durante os primeiros seis meses. Especialmente os líquidos mais perigosos durante os primeiros dias de vida, como a água, a água glucosa, água salgada e medicamentos tradicionais. Você precisa amamentar seu bebê tão frequentemente como ele queira, para garantir que ele recebe leite suficiente. Durante o primeiro dia após o nascimento, o bebê pode estar muito cansado e relutante para mamar. Você deve acordar o bebê para amamentar a cada duas a três horas, também durante a noite. Daí em diante, o bebê vai mostrar sinais de fome, tais como chupar as mãos, colocando a língua para fora e chorando. Você deve deixar o bebê mamar sempre que ele está com fome. Durante os primeiros dois a três meses, esta será a cada duas a três horas. Após três meses, o bebê vai comer a cada três a quatro horas. Os bebês vão comer muitas vezes até mesmo durante a noite. Tchau. 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 Tchau.